Deus me deu bom e talento Sou poeta do sertão, me inspiro com o verão Com poeira, chuva e vento, terra, mar e firmamento Cascata, serra e colina, frutilhão, pedra e campina Com tudo que Deus criou, nasci pra ser o que sou E o que eu sei ninguém ensina E nos caminhos da vida, tenho tudo o que mereço Bom dia São José da Mata, bom dia Puxinanã Estamos aqui diretamente na cidade de Puxinanã Na concentração da cavalgada, onde às 10 horas está programada a saída Da 22ª Cavalgada de São José 2017 Muitos cavaleiros participam do 22º ano da Cavalgada de São José 2017 Uma das tradições na cavalgada de São José 2017 Há 22 anos É a presença da mulher na cavalgada Não só dos homens É as chamadas Amazonas Bom dia Renale, é um prazer tê-la conosco na 22ª Cavalgada de São José 2017 Há quantos anos tu participa da cavalgada? Bom dia, eu participo há 3 anos já Eu e Paloma, representando a mulherada Olha só, até, é uma égua né Uma égua Paloma, de nome Paloma, tá vendo Tonon? Olha só, toda caracterizada, princesa Olha só, de princesa viu A princesa Paloma, que participa E você Renale, sentiu alguma dificuldade quando participou da primeira vez? Não, na primeira vez eu fiquei muito assustada Ela também nunca tinha andado Mas agora já está acostumada E faz o percurso completo Aí portanto, né A presença feminina na 22ª Cavalgada de São José 2017 Para Tonifilmagem Estamos aqui também com um dos coordenadores Afonso Taveira, né Da 22ª Cavalgada de São José 2017 Bom dia Afonso Tudo preparado, tudo pronto Já tem o horário definido Realmente que hora vai sair a cavalgada O horário está programado para 10 horas Mas a gente tem mais ou menos uma hora de tolerância ainda Aí portanto, né O nosso coordenador Afonso Taveira Afonso, muito cavaleiro esse ano? Muito, está cedo ainda Eu acho que vai superar a expectativa Já tem quantos mais ou menos? Você tem o número já definido? Tem mais ou não Mas já tem uns 200 ou 300 cavaleiros mais ou menos Afonso, houve uma mudança na Cavalgada de São José esse ano Esse ano não vai sair da igreja Mas vai ter o percurso ainda? Vai ter o percurso Nós estamos aqui na cidade de Puxinanã Tem que a gente dar o abraço na cidade de Puxinanã Que ela acolhe a gente todo ano A gente tem que também acolhê-la também Nesse momento, Zé, temos a alegria de encontrar aqui o padre Fabiano Que faz parte da diocese de Campina Grande, né Esse padre E vai celebrar a missa da 22ª Cavalgada de São José 2017 O senhor também é vaqueiro Pelo que eu estou vendo, está caracterizado Bom dia, padre Bom dia a todos Não sou vaqueiro, mas Desde a primeira vez que celebrei esta missa do vaqueiro Então é uma experiência bonita Que também nos fortalece como padre Vendo essa experiência do homem do campo Aquele que lhe dá no dia a dia Diante das dificuldades, diante das alegrias Esse que busca diante de Deus essa experiência de fé E isso é bonito E a gente deve a cada dia cultivar, cada vez mais Estamos aqui diretamente da concentração da 22ª Cavalgada de São José Com o secretário-chefe de gabinete do município de Puxinanã E ex-prefeito, né, Abelardo Coutinho Bom dia, prefeito É uma alegria imensa termos aqui na concentração Da 22ª Cavalgada de São José Do distrito de São José da Mata Para o senhor, o senhor já participou desta Cavalgada, não é isso? É, bom dia a todos Principalmente a vocês que fazem a Rádio da Mata É um prazer enorme mais um ano estarmos juntos E participando das tradições do nosso Nordeste Prefeito, tem uma programação também da Cavalgada de Puxinanã, não é isso? É, se Deus quiser nós vamos trazer de volta a festa da Mãe de Oca, né E no último dia da festa da Mãe de Oca Será feita também uma cavalgada Já tem o mês definido? Setembro, se Deus nos permitir Aí, portanto, o secretário-chefe de gabinete, Abelardo Coutinho, né E ex-prefeito já anunciando em primeira mão A volta da festa da Mãe de Oca Para nosso amigo Tony Filmagem Estamos aqui na concentração da 22ª Cavalgada de São José Com o presidente da Câmara de Vereadores de Puxinanã Nosso amigo Serginho Bom dia, Serginho, é uma alegria Você também vai participar da Cavalgada, né? Muito bem, Josinério E todos que fazem a Cavalgada de São José da Mata Estão sempre de parabéns com essa dedicação O serviço dedicado e prestado E sempre dizendo, Josinério A valorização do homem do campo Que merece todas as honrarias Pelas dificuldades e adversidades que enfrentam Merece celebrar com São José E pedir para que melhores dias possam vir Com o advento das chuvas Que tenho certeza que está muito próximo Estamos também aqui com o comércio, né? O comércio que sempre vem crescendo Na Cavalgada de São José É, isso aqui é uma grande festa de tradição Que tem há muitos anos aqui Em Puxinanã, saindo para a Zé da Mata E é meu comércio, é esse Vendei em feira de gado Em Cavalgada, em vaquejada E então eu acompanho sempre as Cavalgadas Geral daqui todo o Nordeste brasileiro Então essa daqui é a das principais Dos melhores da região Que eu faço Tanto para o comércio Como para a população da região Socorrelói, bom dia Participando da 22ª Cavalgada de São José Esse ano vai sair como Amazônia E participando aí no cavalo? Jeuzinho, eu gostaria muito Mas devido ao sol Minhas condições Eu não posso sair no cavalo Mas vim aqui no cavalo do meu amigo Fazer uma foto Junto com o meu amigo O William, policial Que está participando da Cavalgada Nos damos a honra E eu comecei a Cavalgada No ano de 2000 Na assessoria de imprensa A convite de faldo E até hoje a gente estou Com o carro peren E agora com você, né? Por favor, filho querido Me escute e pense bem Seu velho pai quer lhe dar O valor que você tem Você está na idade De alcançar a liberdade E fazer suas vontades E tornar-se homem também Tem uma coisa, meu filho Que eu queria lhe dizer Eduquei quando eu podia Já cumpri com o meu dever Você agora decida O futuro lhe convida Eu gerei, Deus deu e a vinda É você quem vai me ver Te respio no começo Aguarde flores no fim Respeite seu semelhante Siga o bom, deixo o ruim Por onde você passar Reconheça o seu lugar Pra ninguém se vergonhar De um filho meu nem de mim Defenda a moral sem sangue E ajude a quem precisar Quando tiver precisão Peça um pão pra não roubar O suvelho é mil menor Pensa em Deus, faça o melhor Come vista do suor Que o seu rosto derrama Não queira ouro roubado Nem amor por fantasia Escolha a mulher sincera Para sua companhia Passa meu filho o que eu fiz Veja como eu sou feliz Só casei com quem me quis Sua mãe com quem queria No mundo tem dois caminhos Um é certo e outro errado Na escolha de um deles É preciso ter cuidado Se você não me escolheu Um deles pra ser o seu Se quiser seguir o meu O exemplo é meu passar Mesmo na maior idade Quero estar sempre contigo Te ensinando os bons caminhos Te livrando dos terios Estando perto ou distante Não te esqueço só um instante Porque de agora em diante Além de paz sou amigo Corro o mundo, arranjo amigo Conheço o que eu conheci Transmito o que eu lhe ensinei Conquisto o que eu consegui Aproveita a juventude A minha paz, honra a virtude Quando quiser que ele ajude Tchau 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 Bem-vindos cavaleiros São 22 anos de fé Viva a grande caminhada Viva a força do nosso povo Vamos reviver de novo Amazônia Amazônia A força do Espírito Santo Esteja sempre convosco Amazônia Diva a força do nosso povo Amazônia Não vai coronar